Bom família, já estamos na rua e agora vamos ver o que a gente encontra. Vou começar aqui já com alguns shiny shacks e eu já vou obviamente ligar o nosso brabo. Incensozinho tem que ter, rapaziada, sempre. Tô procurando tentar usar todo dia o nosso incensozinho pra ver se a gente não dá uma graça, não faz uma brincadeira, pra poder dar um hype, né? Vai que aparece o pássaro de galar. Mano, tá impossível de encontrar esse bicho, é tipo muito difícil mesmo. Mas a gente tá tentando. Ó, quase que eu deixei passar o Leo Poop aqui. Ó, ele até que spawnou rapidinho hoje, né rapaziada? Geralmente o nosso incenso, ele dá uma bugada, ele demora pro bicho spawnar. Mas hoje foi legal. Será que isso é um sinal? Será que é um sinal de que hoje a gente vai pegar muita coisa? Bom, vamos focar no incenso, mas não vamos deixar de dar um shiny shacksinho na rapaziada que estiver em volta, né? Afinal, custa nada clicar, rapaziada. Custa nada. Opa, mais umzinho aqui spawnando aqui do incenso. Hoje é dia do Lily Pup, vocês já perceberam, né? Bom, vamos chegar ali no primeiro spawn e ver o que a gente acha. Beleza, rapaziada, chegamos e já tem um ginásiozinho. Eu vou tacar o Snorlax que a gente acabou de pegar, né? Por que não? Tem uma ursa luna aqui que eu já vou dar uma berryzinha pra ela ficar suave nesse ginásio aí. Pô, me protege aí. Kate JN. Coisa linda. Pronto. Aí, tá full life agora. Ela me ajuda a defender o ginásio aí. Eu sei que você já tá um tempão, mas precisa de você, minha guerreira. Tá bom, rapaziada. Vamos lá. Opa, Corsola Shiny. Ah, que nada, filho. Rapaziada, o dia que essa Corsola Shiny brilhar vai ser um dia feliz, tá? Vai ser festa na montanha. Vamos. Vamos, diga-lhe, pô. Faz a boa pra nós. Rapaziada, é o seguinte. A gente tá tentando pegar o máximo de Shiny possível, mas a gente já sabe que os Shinies desse mês, a gente vai conseguir eles só lá pro final. Que vai ser quando a gente vai ter a Pokémon Go Fast. A gente não precisa se preocupar muito com o Shiny esse mês, não, rapaziada. Porque tamo de boaça, tá ligado? Vamos focar em primeiro de tudo, o mais importante que eu sempre esqueço e eu já ia esquecer aqui de novo. Girar Pokestops. Rapaziada, Pokémon Go Tour de Owen, não podemos ficar sem item. Não pode chegar no meio do evento e eu ficar, por exemplo, sem Pokébola. É inaceitável. Então a gente vai ter que pegar o máximo de item possível. Nem que a gente tenha que pagar mais espaço na nossa bolsa. É cansativo? É cansativo. Mas compensa. Fora também que a gente já tá aqui, ó. Tamo pegando o item e gastando ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem a Keeper Rocket aqui ao redor. Nada. A gente tá em busca do nosso Beldon também. Só que ele tá meio complicado de se encontrar. Mas a gente vai tentar. A gente vai continuar tentando. Vambora, minha família. Vamos que ainda tem chão pela frente. E vou falar um negócio pra vocês, hein, rapaziada. Pô, tô impressionado com esse incensozinho e com a internet. Tá funcionando legal, velho. Tá funcionando legal. Tá tipo, tá spawnando rapidinho. Tamo pegando no talento, tá coisa linda. Vocês tão vendo que eu tô tentando pegar os itens, né? Aqui, ó. Vocês tão de prova. Mas eles não querem vir, tá? Eu vou focar aqui. Ih, sumiu o Pokémon do incenso, tá vendo? Eu tento fazer a coisa certa. Eu tento. Voltamos. O incenso não deu certo. Mas estamos numa raidzinha dela. Depois de muito, muito tempo esperando. Mega Gardevoir finalmente chegou. Recebi um convite aqui. Eu falei, mano, eu preciso gravar isso. Desde 2020, a gente tem uma Gardevoir Shine 98%. Até hoje eu não sei se esse Pokémon me deixa triste ou se ele me deixa muito feliz. Porque 98% é um Pokémon muito forte. Só que ele é na beiradinha. Na beiradinha do 100%. 98 não é 100%. Por mais que seja um Pokémon muito zika, ele não é o 100%. Isso me deixa muito triste. Mas eu não posso reclamar. Bom, acontece que desde 2020 que a gente espera por essa Mega Evolução. E obviamente que a gente não podia perder ela. Já entrei na raid aqui. Vou jogar com os Pokémon que tá aqui, que selecionou. Mas os Pokémon mais indicados pra você conseguir fazer aqui vai ser de Alga. Vai ser Pokémon do tipo Metal, do tipo Poison, que countera ela. E, meu Deus do céu! Ó, uma pessoa na raid! Calma! Ai! Quase que eu perco. Meu Deus! Tá, beleza. Eu vou tentar arrumar um outro convite aqui pra ver se a gente consegue entrar. Quase que a gente caiu numa cilada! Meu Deus! Beleza, rapaziada. Entramos na raid aqui. Agora tá tudo certo. Vamos colocar os Pokémons melhores aqui. Eu vou botar de Alga e Metagross, que são os mais certinhos. Você também pode usar a Giratina original. Se eu não me engano, ele pode aprender um ataque do tipo Dark, que ajuda muito por ela ser do tipo Psíquico. Ela é tipo Psíquico e Fada. Acho que não é Dark. Eu acho que é o ataque Fantasma do Giratina que você usa. Porque Fantasma ganha de Psíquico e não perde pra Fada. O tipo Dark perde. Entramos! Mano, que Pokémon bonito! Meu Deus do céu! Uma coisa importante da gente levar em consideração também é o quê? A partir do momento em que um Pokémon é liberado na forma Mega, automaticamente o terceiro estágio de evolução dela é liberado também na forma Shine nos encontros da natureza. Eu sei, parece grego, mas eu vou explicar. A Gardevoir, no caso, ela tem... Ela é um Hautz de início, ela evolui pra Kirlia e de Kirlia ela vai pra Gardevoir. Quando o Shine é liberado, esse Hautz fica azul. Ele fica Shine. Mas a Kirlia não pode ser encontrada Shine e a Gardevoir também não. Isso quando Shine é liberada. Quando a Mega Evolução é liberada, Gardevoir pode ser encontrada na forma Shine. Então a gente tem liberado o Shine Hautz e o Gardevoir pra ser encontrado na natureza. Mas a Kirlia ainda não pode. Se você encontrar uma Kirlia, ela não tem chance de vir Shine. Mas, bom, acabou a explicação e também acabou a raid derrotada. Bom, mano, tinha mais 10 pessoas aqui. A gente não ia ter problema pra fazer. Não sei qual que é o IV 100%, mas eu sei que essa Gardevoir pode vir Shine. Vamos, minha guerreira. Pelo amor de Deus, faz a boa pra gente. Imagina o Shinezinho. Tem uma coisa muito importante também, rapaziada, sobre essa Gardevoir, mas vamos primeiro... Ó, 225 Mega Eners, mais do que o suficiente. E vamos pro Shine Check agora. Meu Deus do céu, cara. Veio Shine, meu Deus. Tá bom, tá bom. Esse não era o objetivo. A gente só precisa da Mega Eners. Agora vamos capturar essa belezinha aqui. Rapaziada, é o seguinte. A Gardevoir é uma ótima raid pra você fazer. Geralmente, eu não recomendo vocês fazerem Mega Raids, mas ela pode ser uma coisa muito boa pelo simples fato de que no dia 22 de fevereiro nós teremos um... Mega não, não é Mega. Raikwaza. Terão Raikwaza nas raids lendárias. E sabe quem será o maior counter de Raikwaza? Sim, obviamente. Gardevoir. Mega Gardevoir, pra ser mais exato. Então, se você não tem uma Gardevoir boa, não tem nem Houts, aconselho você a fazer algumas Mega Raids porque, primeiro de tudo, você já vai pegar ela evoluída. Já vai pegar ela como Gardevoir, que já economiza os seus Kandys. Porque se você não tem Kandys nenhum de Houts, você precisa, se eu não me engano, de 125 Kandys pra fazer uma Gardevoir. 125 Kandys de Houts. Então, é bastante coisa. Tem que pegar bastante Houts. E aqui na raid você já pega ela como Gardevoir. E aí os Kandys que você pegar, você usa pra dar Power Up nela. E aí, de quebra, você também já ganha Mega Energy pra Mega Evoluir ela. Eu não sei com quanto de CP ela vai ficar Mega Evoluída, mas a gente vai... Ai, ó. Capturamos. A gente vai saber agora. Porque a gente vai direto fazer isso. Mano, quanto tempo eu não esperei por esse bichinho. Olha ela aí, ó. Não ficou com um IVzinho ruim, ó. Quando você faz uma Raid, uma Mega Raid, qualquer coisa assim, o mínimo de IV que vai ficar é 10-10-10. Então, pelo menos um 10-10-10 você vai pegar, que já é melhor do que um 3-2-1. Um IV bem ruim. E tá aí a nossa brava. 3.483 de CP. Um monstro, tá? Um monstro de Pokémon fada. Já é Best Buddy. Luckyzada. 14-15-15. Como eu falo, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu fico feliz. Um lindo Pokémon. Forte pra caramba, tá? Isso aqui é muito bom, tá, rapaziada? É muito bom. É que, tipo assim, é que podia ser um 100%. Obviamente, um agradecimento especial à minha amiga Bruna. Que foi com ela que eu fiz essa troca. Ela me deu o Halt Shine. Só agradecer a ela, mano. Cara, foi um bagulho insano. Eu queria muito um Halt Shine. E ela resolveu me dar. E ela tava com troca-luck. Então a gente fez a troca aí. E veio essa belezura que eu tive que transformar em HD Voe logo. Botei Best Buddy já, mano. Isso aqui vai ser a máquina de farmar Raikwaza. Que vocês... Vocês não estão ligados, meu parceiro. Vocês não estão ligados. Sem enrolação. Chega, Crisbão. Eu fico emocionado. 5.086 de CP. Quase que eu falo... Ai, quase que eu falo uma palavra feia. Desculpa. É que... Mano. Nossa. Olha ela. Ah, quanto tempo que eu não esperei. Que isso. Que registro, meu guerreiro. Quanto tempo que eu esperei por esse Pokémon maravilhoso. Caraca, mano. Muito errado, cara. Que lindo, mano. Que lindo. Que lindo. E eu nem coloquei ela como Best Buddy ainda. Bruna, muito obrigada. Olha, mano. A Bruna capturou esse Pokémon em 2019. Desde 2019. Este Halt Shines já sonhava em ser uma card de voeira maravilhosa. 98%. Muito obrigado. Muito obrigado, pai. Ah, mano. Eu espero fazer bom proveito dela. Dia 22 de Fevereiro. O Raikwaza vai cantar. A cobra vai ser extra-saniada. Mano, tier list, tá? Olha aqui, ó. Ela passou Mewtwo, passou Groundon, passou Dialga, passou Garchomp, passou Raikwaza, Raivital, Darkrai. Passou todos os meus lendários em CP, tá? Ela passou todos os meus lendários. Gardevoe, Mega Evoluída, fica no topo do ranking dos meus Pokémons com maior CP. Que coisa linda. Que coisa linda. Seja bem-vindo à família, minha guerreira. Rapaziada, bom. Aqui a gente fica. Conseguimos, graças a Deus. Rebentamos, mano. E, obviamente, eu aconselhei vocês a fazerem Mega Raid. Mas, pra fazer Mega Raid, você vai precisar de passe. E passe você consegue na loja. Ou seja, tem que gastar um din-din. Então, eu já vou falar pra você o negócio seguinte. Eu vou fazer uma live. Onde, nessa live, eu vou dar, por enquanto, por enquanto, todo mundo que participar dessa live vai ganhar Gift Card de graça. Sim, todo mundo vai ganhar Gift Card. Só que tem um porém. Por enquanto, todo mundo vai ganhar porque essa live, ela só tem 10 pessoas participando dela. Porque eu deixei na nossa lojinha da Project Z este item. E, neste item, tem o link pra nossa live. São as pessoas que adquiriram esse link. Vão conseguir participar da live. Na live, eu vou adicionar todo mundo que participar no jogo. Porque eu quero convidar vocês pra jogar junto comigo. Então, todo mundo que for adicionado na live, eu vou botar com um nick especial lá no jogo. Pra gente poder fazer raid junto. E eu vou tentar fazer pelo menos uma raid com cada um que estiver lá na live. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas a gente vai fazer. Eu vou dar um jeito. Mas, é só pra quem tá lá na live. Então, se você quiser garantir esse item aqui, vai lá na Project Z. É só você baixar o aplicativo na Google Play ou na Apple Store. E pesquisa por Crisão. Você vai encontrar meu perfil e vai poder encontrar minha loja. Ou Crisão's Shop. É o nome da nossa lojinha lá. Na nossa lojinha, você pode comprar esse item. E aí, com esse item, você consegue o link da live. E eu vou estar te esperando na live, meu guerreiro. Eu vou te esperar lá. É uma live exclusiva, rapaziada. Eu fiz dessa forma porque eu sei que eu não poderia dar gift card pra todo mundo. E fica muito difícil de fazer raid com todos vocês. Então, eu tive que diminuir o número de pessoas que participariam dessa live. Porque eu sei que nem todo mundo ia conseguir garantir o ingressozinho. Comprar o item na loja. Porque ele é limitado. Então, se você não garantiu o seu item, corre na loja da Project Z que eu tô te esperando. Que eu quero vocês na live. Eu não quero ficar sozinho na live, mano. Imagina se eu fico sozinho na live. Mano, tem jeito, né? A live tá lá. Vai acontecer. Então, se você quiser, clica aqui. Não, clica aqui não, né? É aqui na descrição. Aqui na descrição tem o link na nossa lojinha. E eu vou estar te esperando lá. Garante o item. Participa da live. Tamo junto, meu guerreiro. Aquele abraço. Eu vou ainda nessa. Valeu, falou e tchau.